E para o nosso Senhor e Salvador Jesus, bem forte, a sua melhor salva de palmas que Ele merece. Mais forte que é pra Jesus. Diga graças a Deus. Boa tarde. Sejam bem-vindos vencedores em nome de Jesus, amém? Olha, uma alegria imensa no meu coração estar aqui presente com vocês, onde eu tenho a convicção e a certeza que Deus Ele vai operar na sua vida, meu irmão. Todos vocês que estão aqui presentes, Deus, Ele tem um projeto muito lindo. Talvez você tenha passado por lutas, adversidades, está sendo tentado ou tentado em desistir, mas é nesse momento que você precisa ficar firme. Porque tudo aquilo que Deus prometeu pra você há de se cumprir por causa da tua fidelidade em nome de Jesus, amém? Então não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas fique focado no alvo que é Cristo Jesus e todas as vezes vão te alcançar em nome do Senhor. Diga graças a Deus. Deseja uma ótima tarde, um ótimo culto pra quem está perto de você aí, com muita alegria no coração. Fala, meu irmão, é um dia de alegria, é um dia de louvor, é um dia de adoração neste lugar. Fala assim, hoje é um dia pra você receber mais da força de Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao rei da glória, que Ele merece. Lá em cima. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio e da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra e terá exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio e da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra e terá exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam. Cantando aleluia, cantando aleluia, cantando aleluia, sou Deus Senhor. Os anjos te louvam. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio e da paz. A terra e terá exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio e da paz. É o Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra e terá exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam. A igreja te adora. A igreja te adora. Cantando aleluia, cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Quero ouvir sua voz, hein? Os anjos. Os anjos te louvam. A igreja. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cantando aleluia, ao Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bora aplaudindo bem forte, porque Ele é santo. Ele é poderoso. Diga, ó glória. Tem que crer de verdade que há poder no nome de Jesus aqui. O som de Deus é real neste lugar, meu irmão. Você pode até ter chegado triste Mas você não pode sair da mesma forma como você entrou A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa A alegria do Senhor é a nossa Então vamos aplaudir bem forte É Ele que Ele merece Bem forte, que Ele é digno Deus da minha vida Aleluia, mais forte Lá em cima Isso Quer mais que vencedor, diga glória a Deus Abre o preenço aos braços e com fé Declare Deus Deus Meu Pai Pai Meu Amor Amor Meu Chame Ele de tudo Chame, chame Tudo Razão de tudo Deus Deus Meu Assim Meu farol Farol Um farol Que eu preciso 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 Comer Preciso Lá em cima Eu preciso te sentir todo dia Todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu sonho, tu és a minha alegria Que eu preciso Deus Deus é a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Amor Do senhor Pegou as mãos Laralala 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 Caralalala Ali Amor, amor, meu, tudo, tudo, razão de tudo, Deus, meu, ah, meu, farol, farol, o farol, o que eu preciso, preciso, como eu preciso, Lá em cima, eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder, meu senhor, tu és a minha alegria, que eu preciso, Tira o pé do chão, Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso do Senhor, Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus na minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso do Senhor, e vamos aplaudir a Jesus, bem forte, que Ele merece, aleluia, Ele é santo, Ele é poderoso, pode exaltá-lo com as suas palmas, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele é o único que merece ser exaltado, isso, neste lugar de adoração, aleluia, Digno, digno, Deus, eu amo a tua presença, diga isso para Ele, Oh, Jesus, santo, 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 santo.